É o Vida e Saúde começando mais uma vez aqui com você. Olha, dá licença, a gente vai entrar um pouquinho aí. Você também é bem-vindo aqui neste lugar. É hora de conversarmos sobre saúde. E a gente corre tanto, não é mesmo? Mas é preciso dedicar tempo para pensar e também tempo para agir. Doutor César Vasconcelos com você nesta tarde. Você gosta de ouvi-lo e ele traz uma convidada hoje muito especial que já esteve entre nós, doutora Maria José. Mais uma vez, é. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. A gente que agradece, doutor. É um prazer estar aqui com a pessoa. Tanta experiência clínica, cirúrgica, formação psicossomática. Vai ser muito bom para você de casa, viu? Pois é, é hora de aproveitar. E vou tentar abrir sua cabeça aí para entender o que a gente vai falar sobre neste programa. Você saber que as nossas emoções vão impactar diretamente no funcionamento intestinal. Talvez você tenha sentido aí na sua vida isso, né? Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação. E vamos tentar te ajudar a buscar alternativas para solucionar, melhor dizendo, os nossos problemas. Doutora Maria José Vieira é cirurgiã do aparelho digestivo. E também tem especialidade em psicossomática. Olha que valiosa a presença dela aqui. Doutor César Vasconcelos é psiquiatra e tem te ajudado numa jornada de crescimento aí em busca de saúde emocional. Olha, eles ainda respondem algumas dúvidas que foram enviadas pelas nossas redes sociais. Então, você pode ser bem representado aqui daqui a pouquinho através dessa participação. Doutor César, doutora Maria José, a gente começa esse programa trazendo ao nosso telespectador o salmo 63, verso 7, que se encontra no devocional Vislumbres da Eternidade e diz assim, olha, porque tu tens sido meu auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Esse salmo é um salmo que celebra a presença de Deus na nossa vida e também a força, o auxílio que ele nos dá o tempo inteiro, né gente? O tempo todo, né? E é interessante que tem um texto de aquela autora que eu gosto, ela fala assim, Deus está sempre em ação entre os seres humanos, não para destruí-los, mas para corrigi-los e preservá-los. 24 horas por dia de plantão para nos ajudar. É isso, e essa expressão, a sombra das tuas asas, me lembra o aconchego de um pássaro, me lembra o cuidado protetor e ao mesmo tempo sábio. Não é aquela super proteção que deixa a gente meio depois desgovernado quando sai de baixo, não. É aquele cuidado sábio, é Deus, bem pertinho da gente. Vida e Saúde começando. 30 segundos para você convidar os seus amigos, os seus familiares para essa conversa e a gente volta já já. Muito bem, que bom ter você aqui com a gente hoje. Olha, muita gente sofre de problemas intestinais, seja constipação, seja aquele intestino solto e acaba lidando com sintomas sem entender realmente o que é que está originando, o que é que está causando esse problema. Por isso a gente resolveu falar desse assunto aqui, mas vamos tratar dele lembrando que pode ser um problema psicossomático, algo que está mexendo com as nossas emoções e trazendo um sintoma físico. Quero começar entendendo, doutora Maria José, o que é a constipação. Primeiro é assim, as pessoas acham que o intestino tem que funcionar todos os dias, isso é o ideal. Mas muitas pessoas evacuam cada três dias e são normais, porque é o hábito que ela tem. E outras evacuam três vezes ao dia e nem por isso elas são, elas têm que tomar um antidiarreico. Portanto, é importante a pessoa entender como é o ritmo intestinal dela. Se é o ritmo intestinal dela, é uma vez por dia, cada três dias, em dias alternados. Quando existe uma alteração, há o risco. Que a pessoa pode ter um câncer, pode ter uma diverticulite, alguma doença. Porque constipação é um sintoma. Então, a constipação pode estar relacionada com a frequência das evacuações, com a consistência das fezes. Se as fezes são muito duras, que a gente chama fezes em síbalos. E também com os sintomas que acompanham a constipação. Muitos chamam como prisão de ventre, porque vem acompanhado de gases, de outros sintomas. O importante, então, é a pessoa saber se ela é constipada ou não. Porque, às vezes, ela compara com o esposo. E como o esposo tem o intestino que funciona duas vezes ao dia, a pessoa acha que o dela tem que funcionar assim. E aí começa a fazer uso de laxantes e piora, porque o ritmo dela é cada três dias. Essa diferença é muito importante. Porque as pessoas acham que se não evacuar todos os dias, ela é constipada. Agora, ela indo três vezes por semana, em média. Mas tendo feito essa análise... Estou entendendo que o hábito intestinal é uma coisa muito pessoal, então. É muito pessoal. Porque se eu vou ao banheiro apenas três vezes por semana, mas eu me sinto bem, eu não tenho aquela sensação de estufamento, eu não tenho outros desconfortos, e faço acompanhamento com o gastro, e ele indica, olha, sua saúde está legal, esse é o meu hábito, está tudo bem. Isso. E observar se a pessoa tem um bom estilo de vida. Ok. Ou seja, se a pessoa evacua cada três dias, mas não come frutas, verduras, legumes, cereais, não toma água, não faz exercício, é por isso que ela evacua cada três dias. Então, constipação não é tão simples, não há uma forma de... Nivelar todo mundo. Nivelar todos iguais e classificar. Mas cada caso é um caso. Agora, é interessante ela trazer essa questão para a equação, né, doutor César, que o estilo de vida também vai impactar nessa constipação ou não, porque existe uma normalidade, mas se o nosso estilo de vida está bagunçado, isso vai atrasar esse fluxo, esse esvaziamento gástrico que é necessário. Faz parte. É, o estilo de vida, no sentido geral, é como a gente costuma falar, né, quer dizer, se a pessoa toma sol ou não, se a alimentação que ela usa, né, se ajuda a motilidade intestinal ou não, se a pessoa tem muito estresse também emocional que vai afetar, a gente vai falar mais tarde sobre isso, né, o seu intestino, o seu estômago, enfim. Então, realmente, muitas pessoas podem ter uma insegurança emocional importante, isso vai repercutir de alguma forma também no funcionamento intestinal. Vamos trazer, então, esse assunto para a roda? O estresse, a ansiedade, será que a depressão vão apresentar junto com o sintoma da constipação? Podem acontecer ao mesmo tempo apresentando a constipação intestinal, doutora? Sim, com certeza. Tanto a ansiedade como a depressão, como eu disse, não tem uma classificação para isso, mas vem acompanhado, porque é um sintoma. Às vezes, uma alteração hormonal, por exemplo, tem mulheres que na época da ovulação, elas evacuam melhor do que quando elas não estão ovulando. Algumas pessoas alteram quando elas engravidam, o intestino começa a funcionar melhor. É verdade. Não é? Então, eu vou... Existe uma alteração até relacionada ao ciclo menstrual. Tem mulheres que ficam durante a TPM com o intestino mais preso e depois, quando o ciclo começa, o intestino solta. E isso tem muito a ver com a parte emocional, que é a ansiedade e a depressão, porque no caso de depressão, tem alterações nos neurotransmissores, que afetam o estado emocional. Isso. E também é importante pensar, quer dizer, a gente não pode bater o martelo, fazer isso aqui todo, né, caso de ansiedade e depressão. Não existe um padrão para a gente poder medir, como a doutora Maria Gisele falou, que a constipação intestinal está ligada com esse tipo de ansiedade ou com aquele tipo de depressão. O que a gente sabe em medicina é que todos nós temos o chamado órgão de choque ou órgãos de choque, no plural, né? Então, o que significa isso? Todos nós temos uma parte do nosso corpo que está muito conectado com o nível de estresse. Então, para algumas pessoas com o nível de estresse muito alto, o órgão de choque dela pode ser o intestino realmente, vai dar diarreia, por exemplo, quando está muito nervosa, né, o nervoso. Para outra pessoa, no mesmo nervoso, pode ser uma dificuldade para respirar, né? Ou para digerir. Outra pode ser uma reação na pele. É. Então, tem até uma professora da Universidade Adelph, em Nova York, Diana Forcha, ela fala no livro dela, assim, de que para todo tipo de sentimento existe uma expressão visceral. Quer dizer, o sentimento está sempre junto com a mente, né, com o nosso corpo. Então, algumas pessoas com muito estresse podem ter manifestações intestinais. E tem mais uma coisa, gente. Alguns medicamentos para tratar essas condições de depressão e de ansiedade podem também mexer com o intestino, doutor César. Sim. Então, deixando ele mais lento, por exemplo. Uma boa parte do gênero depressivo realmente produz a constipação intestinal. Até os antigos mais, os tricíclicos, né, emipramina, mitriptilina, esse é específico de produzir a chamada prisão de ventre, né? Então, pode ser feito colateral de medicação também. Tá. A mídia tem noticiado muito essa relação entre a psicossomática e o intestino. No ano passado, a gente viu uma notícia mostrando um estudo científico. Vamos trazer aqui na sua tela? E eu queria comentar um pouquinho sobre isso. O que é que o intestino tem a ver com o delírio? Diz aí um estudo brasileiro que associa microbiota intestinal com o episódio de distúrbios de consciência e cognição em idosos. Olha que interessante, gente. É bem interessante. A microbiota do intestino é constituída de bactérias, de fungos, de vírus. A quantidade de células, de bactérias que nós temos dentro do nosso intestino é maior do que o número de células, porque são muitas. E tem as bactérias que são maléficas e as que são benéficas. O importante é que elas estejam em equilíbrio. Se estiver em equilíbrio, não tem a disbiose, que seria o desequilíbrio, que em geral pode dar gases, alergias, alterações. E o idoso, ele é muito propenso a ter as alterações da microbiota. Primeiro porque raramente você encontra um idoso que não toma uma medicação. É verdade. É muito raro isso. Depois, o idoso, ele também, ele se movimenta menos. Então, a atividade é menor. O idoso, ele não toma muita água. Porque como ele precisa levantar para ir para o banheiro e, às vezes, não tem uma boa continência, então, ele não toma água. O fato, então, de um idoso ter o delírio não é só por causa da idade dele, é por causa dessa qualidade de vida que alterou. E esse trabalho foi muito interessante porque eles colheram as bactérias que apareciam nesses pacientes que tinham sido internados com delírio e, depois que passou o delírio, a microbiota alterou. Na reportagem, eles, inclusive, falam que outros trabalhos têm que ser realizados em relação a isso porque isso é muito novo e não é tão simples você fazer essa pesquisa porque você tem que ter um grupo controle. Você tem que ter o grupo que teve o delírio e o grupo que não teve o delírio e nas mesmas condições. Agora, os pesquisadores estão ávidos por esse tipo de pesquisa porque a conexão intestino-cérebro já é uma coisa bem estabelecida, mas eles querem saber, eles querem entender mais sobre essa conexão. Quando a senhora fala, por exemplo, de neurotransmissores, a gente sabe que muita coisa é produzida no intestino também. A quantidade de neurotransmissores que tem no intestino e no cérebro são os mesmos, mas numa quantidade muito maior porque a superfície do intestino é bem grande. Então, tem muita serotonina que é o hormônio, a substância, o neurotransmissor do prazer. Então, as pessoas que têm um equilíbrio com isso, elas têm uma vida mais alegre, entre aspas. Até uma vez eu li sobre isso, que quem tem serotonina em quantidade suficiente, ela tem uma vida mais alegre. E isso é algo assim que é importante, essa divulgação, porque muitas pessoas que têm constipação intestinal, elas tomam um laxante. E o laxante, com o tempo, faz com que a pessoa fique cada vez mais constipada. Por quê? Porque o ritmo intestinal normal dela é cada três dias. Aí ela toma um laxante e ela começa a evacuar todo dia. Só que o ritmo dela é cada três dias. Então, ele vai voltando ao normal dela. Então, ela aumenta a quantidade do laxante. E tem um momento que a microbiota do intestino dessa pessoa alterou. e ela começa realmente a ficar ansiosa, deprimida, com um mal-estar abdominal e, às vezes, até confunde com algumas outras patologias. Então, o laxante pode ser um cavalo de Troia. Pode e é. Porque ele tem o seu lugar, né, doutora, para fazer um exame, ou quando tem uma indicação médica bem específica, doutor César, eu estou imaginando que ele tem o seu papel. Mas a pessoa que toma 100 por conta, né, ela está causando um problema. Porque ela pode estar violando, como o doutor Amor José falou, está violando o ritmo natural dela, né? Então, ela quer forçar o organismo a funcionar num ritmo que ela acha que é o normal, embora o normal dela é aquele que já está funcionando ali. Só um pouquinho na questão do trabalho feito na USP, dessa conexão entre microbiota e delírio, né, com esses idosos. Então, delírium é diferente de delírio. Delírium é uma alteração da consciência, né? Então, uma das coisas que foi feita de estudo nessa pesquisa é que será que em idosos, em que a predominância, e naquele momento da vida era de bactérias que causam doença e não as bactérias saudáveis, teria conexão com delírium. Delírium é quando a pessoa sai da consciência, ela fica meio alterada, ela fica... Ela pode não reconhecer as pessoas. Então, é alteração... E é temporário. É temporário, é alteração do nível de consciência. A pessoa que está na UTI, por exemplo, no pós-cirúrgico, né, e ela pode entrar no delírio. Por exemplo, os alcoólicos, né, ou alcoólatas que têm um delírio e um tremens, né? Então, isso é uma coisa. Delírio... Então, delírium é alteração do nível de consciência. Delírio é alteração do conteúdo do pensamento. Delírio de perseguição, delírio de grandeza, delírio místico. Então, esse estudo mostrou a questão de delírio, que é conectado possivelmente com alguns idosos, com algum problema da microbiota ali. Tá. Agora, eu quero entender o seguinte. Será que existem diferenças nos padrões de constipação intestinal entre aquelas pessoas com ansiedade e depressão, comparado com... Em comparação com aquelas que não têm essas condições? É. A gente tem alguns pontos para comentar aqui, doutora. É. Aí, está colocando tudo junto, no mesmo... Pacote. No mesmo pacote, né? A ansiedade e a depressão. Que elas podem estar juntas ou separadas. E ela pode estar associada com outras patologias. Então, por exemplo, paciente com Parkinson. Ele pode ter um quadro depressivo associado com a doença. Certo. E, ao mesmo tempo, ele tem um quadro de constipação, porque a própria doença faz com que o funcionamento e a motilidade do intestino seja alterada. É um paciente que tem tendência a reter as fezes. Se você der para um paciente com Parkinson laxante, ele pode ter cólicas fortes. Porque o problema dele é no terminal do intestino. Então, as fezes sobram lá no reto. Então, o ideal, o que é? Você fazer uma lavagem ou colocar um supositório de glicerina ou uma mini lavagem. Só um médico pode dar esse diagnóstico. Inclusive, só ele vai conseguir detectar o problema, né, doutora? E aí fica difícil você dizer se esse paciente tem essa depressão por causa do Parkinson ou se ele tem essa depressão porque ele tem uma qualidade de vida e um funcionamento intestinal alterado, que também causa um quadro de depressão. Então, não é um padrão específico para quem tem ansiedade e depressão. Isso pode estar, inclusive, relacionado a outras condições. Eu queria comentar, olha, esses padrões aí, a frequência e a intensidade dos sintomas vai diferir, obviamente. Vai diferir de uma pessoa para outra, de acordo com a doença que a pessoa tem, de acordo com a idade. Não tem um padrão. Por isso é importante observar se tem alteração do ritmo intestinal. Tá. Ó, próxima coisa que eu gostaria de comentar é a motilidade intestinal, doutora. É. O nosso intestino, ele funciona como um mar num dia calmo. Então, as ondas peristálticas apertam o intestino, apertam. O que faz a gente sentir aquela vontade de ir ao banheiro. A vontade de evacuar, mas é todo o trajeto do intestino. Então, ele vai empurrando as fezes e vai amassando, tornando o bolo fecal cada vez com as substâncias do intestino e do estômago até chegarem na região do reto e darem um estímulo para o cérebro, que é a hora da pessoa ir ao banheiro. Então, isso é um mecanismo fantástico, porque o bebê não tem isso. Então, quando as fezes chegam no reto, o músculo involuntário, que é o esfíncter, que é o finalzinho do intestino, ele relaxa. Se a pessoa pode ir ao banheiro, ela vai. Vai eliminar. E aí, ela relaxa a musculatura externa, que é o músculo voluntário. Se ela não pode ir por algum motivo, ela contrai essa musculatura voluntária. E essas fezes que chegaram no reto, elas voltam um pouquinho mais para cima. E a pessoa perde a vontade de evacuar. No bebê, não tem isso, tanto que o bebezinho lhe usa a fralda. Quando dá vontade de evacuar a musculatura lisa, que é involuntária, relaxa, ele não tem o controle de contrair, sai na fraldinha. Existem crianças, por exemplo, que numa situação de estresse, ou às vezes quando nasce o irmãozinho, ou quando entra na escola, alguma coisa, eles começam a reter fezes. Chama como, SESC? Encoprésia. Encoprésia é o nome. Isso a gente recebe no consultório e os pais começam a ficar tão desesperados com isso, porque a criança não consegue evacuar, que eles começam a dar laxante. E na realidade, o problema é no terminal do reto. Então, novamente, seria o supositório, quem sabe? Seria o supositório, mas também fazer exames para definir se essa criança tem alguma alteração congênita ou se ela tem algum hábito errado. Então, veja como é complexo, né? Além de você ter as bactérias, a motilidade intestinal, o cérebro entendendo tudo o que acontece dentro do intestino e o que acontece dentro do esfícter. Por isso que o tratamento, ele não é tão simplificado. Você precisa saber a causa, o porquê que tem aquilo. Agora, nesse exemplo que ela deu, doutor César, fica claro que uma criança que, de repente, está vivendo uma situação que ela não está sabendo lidar, o corpo vai dar sinais através dessa segurança e está segurando o cocô, mas é uma situação emocional que ela não está sabendo ou está lidando daquele jeito. Sim, porque a criança pequena, mesmo depois que já começou a falar, ela não sabe definir o mal-estar emocional. Uma criança não sabe o que é angústia, não sabe o que é depressão, mas ela sente isso. E a criança manifesta de uma forma muito lúdica, na brincadeira e também pelo corpo, na chamada doença psicosomática. A gente vai voltar a falar sobre isso depois, mas sim, então a criança vai ter o sofrimento emocional muito manifestado, muitas vezes, pelo corpo. Vamos ver outros padrões aqui, intestinais. A percepção e sensibilidade ao desconforto e a associação com outros sintomas gastrointestinais. É muito comum a pessoa que está estressada ou que está ansiosa, ela perceber esses sintomas com muito mais intensidade, talvez, não é não? Ou talvez até a dor, né? Sente dor, pode sentir gases, pode ter sintomas da parte digestiva alta, que seria o refluxo gastroesofágico, porque a motilidade intestinal envolve tudo, desde a boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e a região do canal anal. Tudo envolvido. Fora as substâncias que são produzidas no pâncreas e no fígado, e depois eliminadas pela vesícula biliar, que atuam junto. Então, pode ter muitos sintomas. Pode ter náuseas, pode ter vômitos, pode ter azia, pode ter a sensação do refluxo. São vários sintomas, até dor de cabeça. Pode ser uma hernia iatal, né? Uma hernia iatal também que dá o refluxo, né? Sim, porque tem uma dificuldade da hipotonia do esôfago. Então, o esôfago, ele fica mais aberto. Então, o ácido do estômago passa para o esôfago. É muito raro você ter uma pessoa com um sintoma digestivo que seja apenas aquele. Em geral, eles têm sintomas que vêm junto. Vai um conjunto. Ou alguma outra coisa. Até dor de cabeça, como eu falei, né? Vou trazer mais duas questões aqui para a gente comentar. A primeira seria o impacto no bem-estar geral, e isso parece muito óbvio, né? E a segunda seria respostas ao tratamento. Com certeza o bem-estar geral fica comprometido, porque mudou esse hábito e trazendo muitos desconfortos. Muito desconforto. A constipação, uma pessoa que é obstipada, a gente fala constipação e obstipação. Quando viaja, por exemplo, o ritmo intestinal piora, porque como ela sai do ambiente, é muito comum. A pessoa viaja uma semana, durante uma semana o intestino não funciona, porque ela tem o bloqueio emocional. Então, é o impacto mesmo do bem-estar. E mesmo pessoas, às vezes, durante o trabalho, elas não podem evacuar. Acontece aquele impacto das fezes subirem, perde a vontade de evacuar e aí forma um bolo fecal muito grande. Isso leva à ansiedade, à depressão, leva a... Mudança de humor. Mudança de humor muito comum. E sempre a vontade de se comparar com os outros, que é um fator emocional bem forte, né? Hoje, as pessoas tendem a se comparar muito, por causa das redes sociais. E elas tendem também a se comparar com o ritmo intestinal. É verdade. É verdade. As mulheres têm mais tendência à obstipação. Mas eu espero que você aí nos assistindo esteja pegando aqui essa informação de que você precisa se conhecer. Fazendo a sua parte, tendo um bom estilo de vida, aí você vai entender o seu hábito. É muito específico, como a doutora Maria José disse aqui, o doutor César também. Agora, a gente precisa pausar rapidinho para o intervalo. Na volta, a gente continua falando mais sobre esse assunto. A gente quer trazer aqui algumas possíveis soluções. E ainda vamos ter a oportunidade de ver o doutor César e a doutora Maria José respondendo algumas dúvidas que vocês nos mandaram pelas redes sociais. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. E aí E aí Vamos lá.